Já pensou em entrar na melhor sala de trade esportivo do Brasil e ter contato direto com meus analistas com os melhores e tendo os melhores resultados e ter uma vida parecida com a minha ou até melhor? No meu grupo Brisa no Bet, você que tá aí, não tá conseguindo ganhar dinheiro com o trade esportivo eu envio entradas esportivas no meu grupo do Telegram todos os dias, você não precisa saber de nada você vai só entrar, copiar a entrada que eu mando e colar na plataforma, vem pro meu grupo agora Bom, o Alê Salvador mandou salve, salve família, maneiro o papo com o ir pro brasileiro Léo, a gente sabe que os times tem que se preparar melhor pra jogar na Serie A, estrutura e tal mas e o jogador, o que você precisa fazer pra elevar seu nível de jogo? E qual a tua meta individual pra 2022? Abraço Ah, bacana, pô, eu não tenho meta de gol, né? Sempre me perguntam isso, meta de gol eu não ponho porque eu acho que o futebol já pressiona tanto a gente que não precisa pressionar ainda mais, né? Então eu, Léo, não ponho, mas o torcedor sempre vai querer, né? O cara faz número de X de gols Mas eu já tô na cabeça aí, falar pro amigo aí que que o que eu tinha de plano pra mim nesse ano no ano que vem eu vou ser mais radical Eu sempre, quando começo, é uma das minhas coisas que eu faço não chega a ser um segredo porque eu já contei pra algumas pessoas mas eu abro mão, eu faço um voto com Deus que eu abro mão de alguns alimentos que eu gosto, que eu gosto muito e quando eu tô jogando, tipo assim ano que vem, né? Eu começo em janeiro eu vou ficar até dezembro sem comer alguns alimentos Uma picanha de golden Cara, acho que eu nunca comi esse negócio Cara, o que eu faço é tipo assim eu comecei em 2014 isso É, exato Mas eu comecei com pizza Aí eu comecei, pizza, não como Aí eu fiz 32 gols no Santa Cruz nesse ano Aí no outro ano eu fiz assim, pizza e refrigerante Aí depois, pizza, refrigerante e chocolate Aí foi pizza, refrigerante, doce de leite Aí pizza, refrigerante, doce de leite e sorvete Aí eu cheguei que esse ano aí eu tava sem comer umas 10 coisas, velho Caralho, cara Tava sem comer um monte de coisa É, tava embrassado, né? Só de raiva O dia tá puto em campo, tá ligado? Puto Então, e era isso Tipo, um desafio Porque eu põe hambúrguer Eu põe também Então eu tipo, eu saí do jogo O cara quer chutar o bode, comeu e tal E eu ter que segurar E eu sou comilão, né, velho Se deixar, pô Adoro comer e tal Só que quando eu cheguei nas férias eu como Tanto é que eu vim aqui pro programa Eu comi uma pizza antes E ontem jantei pizza também Tá certo Tu entende? Então é a hora que eu sei Que eu posso, né, passar dos limites Mas quando eu chego no ano Assim, eu sou bem radical Nessas coisas Eu sou radical mesmo, velho Entendi Tô radical Doideiro isso daí Então ano que vem vai aumentar aí o... A lista Ah, mas de certa forma ajuda também Na forma e tudo mais, né É Pô, é que é difícil o cara se controlar Entendeu, velho É difícil o cara se controlar E eu sou alto Sou grande e tal Eu tenho uma estrutura pesada Se eu não cuidar Dois quilos ali Que eu fico a mais Dá diferença, entendeu Então eu tenho que cuidar Eu tenho que ser radical, velho Como às vezes assim Eu não conseguia me controlar Antes Não conseguia me controlar Eu falei Eu tenho que ser radical Então hoje Eu acho dessa forma E vem dando certo Entendi Caralho É, já O Luiz Coxa mandou Léo, aqui é o Luiz Neto da Rede Coxa Em nome de todos os apoiadores E administradores Eu gostaria de agradecer Pelo ano fantástico Você é fera demais Lembra quando vazaram Sua foto treinando Pela primeira vez no Coxa? Fomos nós que tiramos a foto Abraço Legal Manda abraço pra eles aí Acho que era uma foto assim Eu com o braço cruzado Uma cara séria Os caras até falaram Pô, acho que o Léo Ficou meio triste ter vindo A galera não sabia Que tu tava no Coxa É, não tava assim Não tinha muita foto minha Assim e tal Eu acho que deve ter sido Essa foto Que eu me lembro Que me marcaram, né Falou, pô, não tá feliz De estar aqui e tal Mas não foi O treinador tava falando Eu tava sério, né Concentrado Que é gringo, né Ele fala em espanhol Tem que tá meio concentrado É, tem que tá concentrado Aí foi uma foto Que eu não saí Com o Photoshop Já tinha os dentão bonito? Não, acho que não Então Não, acho que não 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 Não, acho que não